Alô, e você aí, o cara volta aqui, e ele vai tocar. Sinta a energia pulsante, com o som único do DJ Tom Máximo. Prepare-se, para uma viagem musical, sem igual. Bora começar, né? Mas eu vou começar nesse jeito aqui, só pra você, tá bom? E agora peço! Se você quiser, me sirvo de bandeja pra você, mulher. Só pra te ver feliz e mais apaixonada por esse amor. Entrego a minha vida toda em suas mãos. Abro todas as portas do meu coração. Enfrento um vendaval, topo qualquer parada. Alô! Uou, 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 uou. Boto a mão no fogo por essa paixão. Pois sei que você me tem no coração. Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo. Uou, uou, uou. E eu amo você. E eu amo você. Eu amo você. E aí? Você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você. Estou de corpo e alma entregue em suas mãos. Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. E o que que é, bebê? É tanto amor que esqueça até de mim. Cansei de ficar sozinho. Na rua não tem carinho. Oh, uou, uou, uou. Caramba! Me leva pra casa O amor sempre fui contido E agora estou perdido Oh, uou, uou. Me leva pra casa Aqui! Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Se crer você do lado E hoje? Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não vale? Não valeu nada Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Caramba E todo caso eu digo Que ficarei aqui Nesse mesmo E amigo Netinho Alô Netinho Um abraço pra você Lá do Dinâmico Está aqui com a gente E quando alguém conquistar O seu amor E aí, meu prefeito Meu prefeito, irmão Está aqui com a gente Um abraço Acho que sei perder Ele está todo de Carabao Hoje, meu irmão Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Carabao Se é hora de ir Então não vá Se é claro Esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer É pra dançar com ela E se o vento hoje Só pra seu favor Eu não guardarei a dor Vê, senhor E aí, meu amor Eu acho que sei perder E não será a primeira vez Siga meu canal DJ Tomassu E ative o fundo Vai Serei o meu perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Passei a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir Carabao O primeiro refúgio Já pediram café Que vem amar Com quem te mete E amigo Nilson Pela Tá aqui com a gente Foja o abraço aqui do Tom Massimo Alô, Vitinho No dia do seu casamento No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Esses flores convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira Dane-se esse teatro Olhe pro seu dedo agora Joga! E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde Na tristeza, na alegria e na calma Paraenses escutem DJ Tom Agora de frente com você Tem homem que tem coragem de ligar pra ela Quatro da manhã Que coragem você tem De me ligar Carabao Às quatro da manhã Pra me falar de amor E aí, bebê? O que você tomou Carabao Quanta audácia você tem De imaginar Que ouvir sua voz Faria eu reconsiderar O que você tomou E qual é a tese do morto, minha filha? Diz que me ama Quando bebe Mas quando acorda Se esquece Desse amor Que acabou Diz que não encontra outra Nossa relação Perdeu Se não fosse Já lhe chega de caçanel E me deixou Pegar as tuas coisas E vim morar Na minha vida Tu tem caras Tu tens cara De tudo que eu sonhei E aí, Diz Gordo, pressão de caçanel Se fez contigo Quero ser Teu ombro, amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Acho que eu vou mandar o Matso passar Mais um mês pra lá Que quase caímos Mas olha nós É só o milho da pipoca Nós dois somos humanos Sorrimos Minha amiga Everaldo Pescado E a sua rainha Olívia Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Onde é a lua, Marcelo? Em direção A lua Toca de jeito Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Carabal Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha do meu lado Se ela quer procurar O seu celular Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar E aí Tiaguinho do Oteiro E as irmãs Gabi Glaze E a Thaís Do Espaço Monteiro Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu sou maluca Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Carabal Estou me sentindo do sol Carabal Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Somente agora entendi O brilho das estrelas E a Tia Marta já bailando Foi difícil conseguir Como é que é papai Livra desse amor assim Por você não sofro mais Pois deixei tudo pra trás Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Espero que saibas que tudo que é sido Eu sou por ti amor É vero E que nunca vi ninguém Assim amor Como te quero Sei que você já teve um outro alguém Que te magoou Não pense que vou ferir você também E vou lhe obedecer E aí amor Amor é meu É vero Que te amo Amor é meu É vero Que te amo Amarilho Amarilho da 150 E a sua primeira dama Amarilho Oh italiano Um brilho em teu olhar Me encanta É vero Que te amo Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei chorando pelo escanto DJ Tom Máximo Você não ligava para minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida o inferno É a volta do anzol meu amor Diz pra ele Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Precisamos conversar sobre amor Se ele ainda vive ou se apagou Se é realidade ou ilusão Deixamos de fazer Meu amigo Rodriguinho de das Tenses E a Loura Pop E o Paulino Digital Coisas que a Sando da Polícia E a Mônica Aqui do Carabao pode crer O dia a dia conseguiu O dia a dia conseguiu empraquecer Fez o romantismo se perder No lugar de carinho Os brigas foi que restou Como é que é? Mesmo se precisarmos de um divã Vamos acreditar em um novo amanhã Se nós merecemos essa chance Te amo Preciso tanto de você Não deixarei que a vida nos engane tanto assim Te amo Meu amigo Cláudio, o Eric A Elisa Sandra Não deixarei que o nosso amor chegue a esse fim Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual teu jamais Vou encontrar Não conseguirei ficar E você Eu vou encontrar carinho Curtindo o Carabao Um pique Aqui O Furioso Prefiro estar contigo só Meu amor É só você, meu bem Que eu sei amar Eu 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 Amor Amor Eu 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 Dilma, Bruno, de São Francisco, do Pará, está na área. Eu me entreguei ao seu amor. Tu sabes que eu preciso do teu amor. Do teu amor, Tom Máximo. Sei que quando eu me for, você vai chorar. DJ Tom. Porque eu vou para sempre, pra não mais voltar. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo. E o calor do teu corpo e a noite de desejo. Que a gente passou. Atenção aí, Luiz. E a gente se amou. Os secretários, por favor, trazer aqui água. Aqui pro Tom Máximo e ali no nosso House Mix. Por favor. Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry. Baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry. Baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Nunca vi. Tanta lábia. Essa mulher. É uma coisa séria. Cris Lopes. Amor. De Magalhães de Barata. Tá aqui com a gente. O abraço. Obrigado, meu amor. Alô, Amanda. Digital influência. Diz, Amanda. Uma coisa vou dizer. Que o caminho da verdade é tão imenso, devias crer. Que o caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Foi tanto que já me perdeu. Siga meu canal, DJ Tomáximo, e ative o sininho. E a galera do ladinho, meu amigo Neco do Poço Lima, e o Bruno Lopes, e o Neto, mergulhão e o seu boneco. Olha o marcante. Vamos lá, filho. Vamos lá, filho. Te traiu? Me traiu, meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Ela faz e vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim. Só pra lembrar a morcadela. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Tem gente que está do meu lado que você, mas deveria estar no lado de lá. Tem gente que machuca os outros. E aí, Edson, Carvesson. E o Alain? Tem gente enganada. Cala do Deposta aí, Nazaré do Fugido. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém, ninguém confia. Confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. O top DJ do Brasil. DJ Tom Máximo. Fazendo a festa. Do nada, papai! DJ Tom Máximo. O homem do alô. Sacudindo você. E garabeço! Por tanto tempo procurei. Sentir um grande amor assim. Garabau. Procurava por alguém. E o amigo Adriano Marcelo de Garapiaçu. Forte abraço aqui do Tom. DJ Tom. Tem medo de se entregar. Como eu quero você. E pra onde olho. Te vejo em todo lugar. Toda noite. Toda noite choro. Desejo tanto te encontrar. Foi tudo que eu desejei. Agora me diz que não dá. Vitor Belo. Vitor Belo. Me diga que não dá. Me diga que não dá. Me diga que não dá. Você me faz sonhar. Partiu o risoto. Mas pode me tocar. Só você. Só você. Meu grande amor. Eita mortadela. E passa o tempo que passa. Toma o teu leite. Você vai acreditar. É você. É você. Meu grande amor. Vira. Vira, 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 vira. Não deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção vencer o seu pensar. DJ Jaguinho. Não vale a pena você se matar. O Tamataz está aqui com a gente curtindo o Carabao. E aí, Claudio Anor. O Diego também. Focha o braço, papai. Meu bem. Só quero te ver feliz. Solte a emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. E aí? Na boca aérea pra Belém do Pará. Carabao, o furioso do Marajó. Tom Máximo, o rei do norte. Ele quer ir embora, filha. Se você quer, então vai ir. Porque atrás não vou. Oi? Não, não vou. Juro, não te quero mais. Alô, meu parceiro Rafinha. E o Pedrinho, o Berlândia. Aqui. E aí, camarão lá do Tapanã. Focha o braço. Ele trouxe a sua mãe curtindo o Carabao. Focha o braço aqui do Tom. Tom Máximo. Se você quer, então vai ir. Porque atrás não vou. Não, não vou. Juro, não te quero mais. Porque me machucou. Magoou. Você só usou e abusou e fez de mim. O que bem quer. Que bem quer. Como foi nocente me entregando loucamente. Como tem ser tua mulher. Em a mix. Take this out. Take this out. DJ. Hit it. O que é isso? É a perfeição O rei Hoje estamos no setor do César Show, Mortadela Não sai o café, meu irmão Tem um pouco de margarina, papai Só um palmo e meio, Chico E aí, Marlon E amigo Júlio da CB E o Vitão Jambu está na área Focha o braço Carabao Carabao Na noite de Indigapi, Daila E a Baiara de Carcerão Forte abraço, Charlie Garcia Bruno E dizem lá Lá de Tailândia, Xochó Alô, Pardalo Toro Vira DJ Tom Botando todo mundo pra dançar Quando tu me dê um sorriso eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa o vetro tocar Deixa o coração depois se abrir Jetson Turismo Está aqui no Carabao A nova batida do Brasil Para lembrar mais É a época morta O que é que essa gatinha agora é? Você gosta de tomar Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Gatinha, cê gosta mais De Red Label Gatinha, cê gosta mais De Red Label Oh, wise Pra mim tanto faz Oh, Red Label Oh, wise Pra mim tanto faz Oh, Red Label Oh, wise Oh, wise Tiago Oliveira e a sua esposa Andresa Curtindo o Carabao Como é que essa menina tá aí no meio Ela tá beba doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba? Tá doida? Bora ver seu animal tá brabo! Carabao Carabao Um abraço! 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 Esse dia eu estou na tua E contigo quero estar E pega-te, se não me vou te amar E ative o sininho E aí Igor Absoluto Curtindo as feras, tá no Carabao papai Bora fazer a casa Eu vou fazer uma casa com um amigo meu Eu vou fazer pro meu amor e você pro seu Eu vou fazer uma casa com um amigo meu Eu vou fazer pro meu amor e você pro seu Meu amor, levante os quartos E eu vou botar a madeira Boa época! Eita Carabao Já já tem o baile papai Eita Carabao Tia 3D é o aniversário do Cristiano Cesarinho do Cristiano Ó que doido Quem sabe um dia eu faça uma canção Que me conforte por não ter você aqui Uma melodia que traz você pra mim Como em sonhos que eu tenho com você Dó, ré ou mi, a nota não sei dizer Que represente a força dessa paixão Meu anjo do amor, meu super-herói Quem nunca viveu um amor de ilusão Se você achar essa canção Que me leve a você Te peço cuidem bem de mim E não deixe eu fugir Cadê o baile, Tom? Veio feito nu de uma ventania Cheia de paixão, tarde de verão, chovia Entrou dentro dos meus olhos Sutil e tão fugaz Fera fugitiva numa tentativa Pra dançar Bem agarradinho, papai Relaxou meus nervos Sentimento alado Chegou a hora de você puxar essa gata e dançar agarradinho, tá? Como é que é? Revirei teus poros Relâmpago e viril Família Oliveira O Elio de Jesus de Grapeço Amo Caraba O Elio Navegar teus sonhos Regar teus sentimentos Vamos lá, filho Amor Flor de pensamento Yeah, yeah Ouvir passageira Inverno de paixão Amor de primavera Em chuvas de verão Navegar teus sonhos Regar teus sentimentos Regar teus sentimentos Orvalho de amor Flor de pensamento Yeah, yeah Ouvir passageira Inverno de paixão E aí, meu amor? Amor de primavera Em chuvas de verão Toca um carabal aí Duas taças brindando Ai, um amor desfeio Uhul! Duas violas duetando A saudade desse grande Rosic Clebison Lajorei Os meus olhos buscando Teus olhos moreno Se fez tão pequeno Cadê o garçom, hein? E garçom não refresca Oh, oh Yeah, yeah Se você não sabe dançar Mas você sabe beijar, não sabe? É que agora há pouco Me lembrei De um simples bilhete Que peguei Que fomos amantes E somente nós Fomos cúmplices Nos nossos lençóis Fomos tão Já, já a nossa reta final Também infiéis Simplesmente tímidos Na situação É que o coração Me surpreendeu Você quem voou E quem se fosse eu No fundo do espelho Onde você se vê Há uma criança Brincando de se esconder E os seus olhos, minha filha Seus olhos vermelhos Não vão jamais apagar Caraval Aquela esperança Que ela tem no olhar Alô, Tia Oda Solta essa menina Solta a menina Que ainda existe em você Sorria pra mim E recomece a vida Samaria, curtir do Caraval Aqui Histórias são belas E não existe outro igual Você na sua novela É a atriz principal Por coisa tão pouca Você não vai desistir Ainda é tão moça Tem tudo pra ser feliz Reta final Sozinho vou Cantando A vida Me é ensinando São tantas coisas que acontecem Velhos problemas me aparecem E eu não posso fugir Nos verdes campos que andei Fui procurar Só encontrei Só encontrei Maior razão pra te amar De tudo isso O meu proveito Foi aumentar o amor E amigo da Tílio Do Dinâmico Tá aqui com a gente Sempre Sempre Alô Bertilho Vamos junto Só faltou aquele açaí Aquele charque lá na residência Vamos ver E hoje Volto entre Sabe a patrona Pelo caminho Percorrido Dia 4 É o aborto Do Carabalto Vai Sua mão Não é nem doido E aí Dona Lene Carvalho Ela ama o Carabalho Dona Lene Carvalho Siga meu canal DJ Tomás E ative o sininho O furioso Dom Marajó Aqui Se você brigar novamente Feta final Vou embora Mas ouça bem O que eu digo agora Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Dona Lene Carvalho Sempre Aqui 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 Minha vida Foi sempre assim Mas pode mudar Se você quiser Vou modificar E eu? Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Paca Tomás Carabalho Carabalho E o baile Tom Máximo O rei É o rei? O rei do norte É o rei? O rei do norte chegou O rei do norte Reta final Carabalho 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 Não diz que seria bom Domingo Carabalho Tá na Praia de Beja Segunda-feira O Carabalho faz a festa Do festival da Gó Do festival da Gó Em Coatipuru Boa vista do Coatipuru E lá a festa vai até sete da manhã Ao meu redor E aí amigo Servilha Junto com o gatilho Do Dinâmico DJ Tom DJ Tom Máximo O rei do norte Reta final Carabalho Tem sido sempre assim Tom Você Longe de mim Tem sido Tão Carabalho Você Tão longe assim E eu Tão triste Sem você Por que Por que Você Não quer voltar A mim O meu mundo É você Meu bem Minha vida É você Também Porém você Só quer Fazer Sofrer E aí Ritinho Meu Meu coração Que é todo Todo seu Reta final Tom Máximo Mas um dia Voltará E aí meu prefeito Tá tudo certo Nesse dia Cantarei Assim Voltou Meu Meu amor Voltou Meu bem Agora Prefeito Rio Sou bem Feliz É todo final Vamos lá Filho Pau na máquina Suave na nave Numa noite Numa noite fria Solução do que tem Meu adeus Minha Dos teus olhos O pranto caía Quando os meus lábios Beijaram os teus E essa noite? Essa noite Guardei por lembrança Como a noite mais triste da vida Guardo ainda gravar O prefeito tá afim de dançar A nossa triste e cruel Gostou de voltar pra ele dançar Volta 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 Bora prefeito Marca essa aí Segura o copo aí Silvinho Numa noite fria Solução do que tem Meu adeus Dos teus olhos O pranto caía Quando os meus lábios Beijaram os teus Essa noite Guardei por lembrança Como a noite mais triste da vida Guardo ainda Gravado na mente A nossa triste e cruel despedida Olha a chicotada Longos anos passaram tristonhos Pretinho Ao teu lado não pude voltar E a voz do morta Quando um dia morreram teus sonhos Pois te disseram que eu tinha um lar Foi mentira o que te disseram Outra mulher jamais pertenci Como posso viver para outra Se estou sofrendo e chorando por ti Como posso viver para outra Se estou sofrendo e chorando por ti Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho Siga meu canal Siga meu canal Siga meu canal